Boa tarde, bom dia, boa noite pessoal, vou fazer um vídeo aqui, já vou falando que eu não sou especialista em CPU, nem notebook, eu estou aqui com, era meio odioso, na verdade não era meio odioso, na verdade eu peguei ele em uma troca e tal, e ele estava com aquele defeito típico da HP, I1, que é, liga, normal, tu vê o cooler funcionando, a luzinha funciona, tudo, só que não dá imagem, não acende a tela, não dá imagem, eu pesquisei bastantes vídeos no YouTube, poucas coisas dando alguma direção, mas eles falavam do que se tratava, que era solda fria na placa VGA, a placa de chip de vídeo, pessoal, vou falar alguns termos aqui que eu não entendo, errado, que eu não entendo de CPU, meu negócio é televisão, e estava sem imagem, precisava fazer um rebalho no chip, que processa o vídeo, e fica bem caro, e para mim não compensava, eu tentei uma coisa, não vai ser com todo mundo que vai dar certo, eu indico você levar na assistência, e se você tem condições, leva na assistência, é mais um método aqui, se você não vai consertar, ou não tem dinheiro para consertar, no meu caso deu certo, voltou o vídeo, não sei por quanto tempo vai ficar, tomara que resolva, em algumas casas de televisão resolve, eu resolvi fazer aqui, o método consiste em você tirar a placa, remove a placa, vai remover o processador, remove a placa, vai tirar os cartuchos, vai soltar o HD, vai soltar os parafusos todos, vai tirar a placa, vai tirar tudo, vai deixar só a placa, pessoal, não esquece de tirar a bateria, eu deixei a bateria, ela estourou, solta os cabos todos, solta esse, esse, esse módulo de wi-fi aqui, vai deixar só a placa mesmo, o cartucho da memória RAM, solta os cabos e tira a placa, quando você tiver com a placa na mão, é só a placa, você leva ela ao forno, durante 18 minutos, 18 minutinhos, 20 minutinhos, com o forno já pré-aquecido, e depois desliga o forno, e deixa ela lá dentro, deixa ela esfriar por ela mesmo, e retira, faz o inverso do que você desmontou, e põe, bota para funcionar, se acaso o defeito de vocês aí, era o mesmo do meu, que a maioria da HP I1, é esse defeito, no chip que fica com solda fria e não liga, provavelmente, você vai conseguir o funcionamento do vídeo novamente, tomara que fique bastante tempo, eu acredito que vai ficar assim, porque o que acontece é, as microssferas, posso estar falando besteira, mas eu acredito que as microssferas que vai dentro do chip, elas ficam com solda fria e não dão contato, a partir do momento que você esquenta a placa no forno, ela volta para o lugar, ela derrete o estanho e volta para o lugar, e eu acredito que é isso que faça voltar, realmente voltou, já ia desmontar para sucatear as peças, vender o que estivesse bom na internet, e para mim a surpresa voltou, eu tinha um pouquinho de esperança que ia voltar assim, porque já tive algum sucesso com outras placas com solda fria no BGA, no processador, e realmente voltou, beleza pessoal, se eu ajudei, dá aquela curtida, se inscreva no canal, sempre eu estou postando vídeo aqui, quando eu tenho sucesso de aparelhos assim, alguns voltados em TV, CPU não mexo muito, mas quando eu tenho sucesso assim, eu procuro passar para vocês assim, aí, se inscreva no canal aí que você já vai estar me ajudando, se eu te ajudei, ajuda eu nessa aí, beleza? Valeu!